Em uma cidade não muito longe daqui, as pessoas estão mega tarefadas. É uma cidade grande, com várias oportunidades, agências, grandes mercados, e ali as pessoas acabam escolhendo colocar os seus filhos em creches, ou nesses lugares que tomam conta de crianças pequenas. Em um belo dia, um casal meio jovem acabou decidindo colocar o filho deles em uma dessas creches. É uma creche bem conhecida, com várias atividades criativas, para estimular a criança a já começar a ficar esperta, a aprender coisas básicas sobre a vida e também desenvolver culturalmente, mas algo estranho acaba acontecendo. Quando os pais vão voltar para buscar a criança, parece que a criança está com alguns problemas. A criança parece que ela não foi encontrada, ou ela vai precisar ficar mais um tempo dentro dessa creche. Bom, por mais que os pais estejam pagando para os filhos estarem ali, eles meio que concordam e ficam por isso mesmo. Mas não para um dos pais, que começa a achar meio suspeito as atitudes desta creche. E ele decide ir nesse lugar para ver o que está acontecendo. Isso praticamente é o começo da ideia de Garden of Bambam. Então, pessoas, hoje eu vou contar a história para vocês, tudo o que está acontecendo, para vocês entenderem o que é esse jogo, já que muita gente vem me perguntar o que está rolando, o que é esse negócio. Então, hoje eu vou trazer a história desse jogo. E antes de nós irmos, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino, para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Também, pessoas, se vocês quiserem mandar aí nos comentários coisas, assuntos, coisas loucas na internet, pode mandar que a gente vai trazer aqui no canal. Pode mandar aí, cobrar que a gente vai trazer. Deixem nos comentários que a gente lê todos com certeza. E muito obrigado já por estarem assistindo. Pega uma água, pega um lanche aí, senta para comer em algum lugar. E você vai ver hoje aqui a história de Garden of Bambam. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado por Yahaha. Um negócio muito legal que eles vieram falar comigo aqui, que é uma iniciativa bem interessante para você que quer fazer os seus próprios jogos. Yahaha é uma plataforma onde você vai poder criar os seus jogos, desenvolver com mecânicas, com coisas interessantes, sabe? Com várias paradas para você ter opções para você fazer o seu jogo do jeito que você quer. Fora que dá para você criar o seu próprio mundo 3D do jeito que você quiser. E o mais interessante é que as pessoas podem entrar nessa plataforma e jogar também. Então é as duas coisas. Você vai poder criar os seus jogos e as pessoas vão poder entrar para jogar o jogo de outras pessoas. Sabe? Outras criações e outros universos que a galera pode compartilhar lá dentro. Fora que os desenvolvedores têm eventos ao vivo que eles vão vendo os mapas da galera e também divulgando o trabalho dos artistas e das pessoas que estão fazendo coisas dentro do Yahaha. Não perde mais tempo e é de graça. Vai aqui na descrição e confere o Yahaha, que é uma plataforma muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. E vamos para o vídeo. O que acontece? Um pai meio preocupado com o seu filho de não ter voltado para casa, já que o pessoal da creche não liberou a saída do moleque, ele acaba então entrando nesse lugar para ver o que está acontecendo. Isso a gente já vê logo no começo por conta das horas que vão passando, pois parece que o sistema de segurança acabou gravando alguma coisa. Gravou que talvez alguma coisa dentro desse lugar acabou, sabe, fazendo algo com alguma das crianças e pode ser justamente o filho do protagonista. Então o protagonista, né, que é essa pessoa misteriosa, mas é um dos pais da criança que foi na creche, ele acaba indo lá totalmente preocupado para ver o que está acontecendo. E ele se depara com um lugar meio que abandonado, parece que não tem nenhum funcionário, não tem ninguém por perto. É um lugar extremamente largado praticamente à noite. Então ele já fica mais, sabe, preocupado por conta de, tipo, o filho dele está lá dentro e não tem ninguém praticamente na recepção, não tem ninguém em nenhum lugar. Talvez ele meio que possa ter invadido mesmo com as pessoas não estando ali. Mas aí ele fica mais ainda suspeito, né, mais ainda preocupado, porque, pô, se não tem ninguém ali no lugar, o que estão fazendo com o meu filho? Nisso ele acaba procurando pelas coisas do lugar e acaba encontrando como se fosse um papel, talvez de uma outra criança ou do próprio filho dele. Esse papel vai falar que uma das crianças está tentando enfrentar um dos monstros que tem no lugar. Talvez uma brincadeira de criança, sabe, o moleque tem que tentar a aprovação de uma outra menina chamada Claire. E aí ele vai tentar enfrentar o Opila Bird, que é um dos mascotes deste lugar. No caso, a creche do Bambam, ele tem vários mascotes que dá pra você ver logo na entrada da parede. Os mascotes que estão ali desenhados na parede são... O verde é o Jumbo Josh e ele seria, sabe, aquele mascote pra incentivar a molecada a comer verduras e legumes. Do lado temos o principal mascote, que seria o Bambam, que é basicamente o boneco que fala sobre dividir as coisas. E inclusive do lado dele tem a Bambalina, que também vai ensinar coisas pra dividir, sabe, pra você ser caridoso, carinhoso com os outros. E o Bambam também tem a mesma coisa de você dividir as coisas com os amigos. Temos o pássaro, que é o Opila, que vai fazer, sabe, mistérios e coisas pra criança poder, sabe, ficar mais esperta procurando coisas e sendo mais, sabe, aquele pássaro que vai ajudar a galera por ali também. Temos também o Captain Fiddles, que vai, sabe, juntar os amigos e vai mostrar mais coisas de amizade, família. E temos também o Stinger Flynn, que é como se fosse um polvo, assim, uma água-viva, meio que meio estranho, porque ela é toda laranjona. Mas ela fala que os braços dela servem pra ajudar as outras pessoas. E quanto mais braços, mais ela consegue fazer ajuda. Então são mascotes bonitinhos que servem pra dar lições, sabe, para as crianças ali do lugar. Mas aí você tá ali e percebe que as coisas estão estranhas porque não tem ninguém e vai procurando as coisas pelo lugar. Chegando na mesma sala que achou aquele bilhete, tem também um drone. O drone vai ser uma parte muito importante, onde você vai poder pegar e escolher alguns lugares pro drone poder caminhar. Onde, seguindo os seus comandos, você aperta o botão que tem bem em cima da parede. Depois de passar pelos primeiros puzzles que tem no lugar, Uma criatura meio estranha que parece bem no final do corredor. Parece que o passarinho, ele tá olhando você meio que de canto. E esse pássaro, você já fala, pô, beleza, é o mascote que os caras fizeram ali pra brincar com a molecada. Mas ele tava me olhando, então já é meio esquisito, né? Talvez os bichos sejam meio estranhos, por assim dizer. Aí depois olhando, passando por mais algumas coisas, vendo, né, os puzzles, aquela coisa toda. A gente descobre mais algumas paradinhas, principalmente. Onde, ali naquele lugar, tem vários puzzles e várias coisas de cartão, de acesso. É como se o lugar todo fosse também uma parte de complexo e precisasse de permissões pra andar para algumas áreas, respectivamente. É muito estranho uma creche com cartões de acesso. É como se tivesse alguma coisa rolando a mais, assim. Um lugar extremamente seguro, mas que não tem ninguém, o que é muito estranho. E um lugar cheio de seguranças e câmeras e tudo, coisa pra tudo que é lugar. Pode ser que tenha realmente alguma proteção a mais. Os pais até ficam impressionados com isso. Mas o motivo de deixar as crianças lá dentro é o que levou esse pai a ficar todo preocupado. Depois, olhando mais um pouco ali dentro, a gente tenta pegar os ovos do pássaro, né? O ópila. E aí vai pegando os ovinhos que estão escondidos ali e acaba liberando mais uma parte do cenário. A parte do lado que estaria esse negócio, sabe? Esse buracão enorme. Era pra ser uma piscina de bolinhas enorme. Mas parece que teve um problema. Por conta de algumas partes da estrutura mais embaixo, parece que o lugar todo foi esvaziado. Por conta, né? Que antes eu utilizava, sabe? Um lugar enorme pra fazer as piscinas de bolinhas. E como o lugar acabou cedendo e ficando muito grande, acabou, sabe? Sendo interditado pras crianças não andarem por ali. Porque parece que o negócio vai muito mais fundo. Então é como se tivesse uma estrutura embaixo do lugar. É como se, sabe? A piscina de bolinha que antes era só pra a criançada brincar ali de boa, parece que virou algo muito maior. E aí, então, o buraco foi cedendo e acabou virando esse abismo praticamente ali embaixo. Nisso aqui tem um segredinho. Se a gente puder pegar na parte bem de cima do forro mais um dos ovos do Opila, a gente vai lá, entrega pra ele e ele deixa pra gente mais um cartão. Pegando esse cartão, a gente consegue ir na sala de segurança. E ali dentro parece que as pessoas estavam monitorando as crianças ou pegando dados do que as crianças passavam ali pela creche. E aí, então, a gente pegando, né? Dando uma olhada ali. Tem como se fosse um documento. Esse documento, bem do esquisito, que é como se fosse um passaporte. Tem um QR Code que vai falar que realmente dói, é só um easter egg ou alguma coisa falando que alguém tá sendo machucado ou algo assim. Mas parece que as informações desse passaporte é de alguém interessado em uma viagem ou tentando sair desse lugar ou algo assim. E aí nós descobrimos onde tudo isso se passa. E se passa na cidade de Montreal, no Canadá. O primeiro aviso que nós temos, o primeiro passaporte, é de uma pessoa chamada Weevely Mason. E ela tá procurando sair agora do dia 23 de outubro. Então o ano também a gente descobre que é em 2016. Pode ser que alguns funcionários tentaram fugir do lugar. E talvez isso aqui seja a preparação de alguns deles tentando escapar das coisas que aconteceram. Talvez, sabe, eles viram que o negócio ia dar merda. Eles tentaram fugir do lugar, mas não deu certo. Eles ainda estavam se preparando pra fugir até da cidade, pra ir pra Madrid, né, na Espanha. Mas acabou dando tudo errado. Então eles acabaram ficando lá porque o passaporte nunca foi utilizado. Tem um outro passaporte que a gente vai descobrir mais pra frente, mas eu já já chego lá. Voltando na parte da piscina de bolinhas, a gente também dá uma olhada lá e tem um outro papel. Só que dessa vez é como se fosse uma mensagem de cada uma das criaturas. É muito estranho porque cada bicho parece que tem uma cor ali. Então parece que as coisas são associadas com cada cor. Tipo, o Bambam seria o solitário, que ele fala que tá sozinho. O verde seria, né, o bicho grandão, né, que eu falei pra vocês que é todo forte. Ele fala que eu gostaria de brincar, né, mas parece que eu queria brincar aqui com o passarinho, mas ninguém me deixa. E aí, tipo, o outro fala, ah, eu quero ir pra festa, mas ninguém deixa eu ir, que é o tal do Capitão Roxo lá. Também, ó, o bicho lá, todo o povo, a Miss Mason, ela me vê indo embora. Então tem realmente uma professora dessa creche. E aí tem também o Rosa, que é o Opila, né, o próprio pássaro. Eu tô assustado porque, né, esse barulho, né, vem desses buracos. E meus amigos ficam gritando. Mas eu acho meio que o pássaro divertido. Pode ser as frases das crianças, ou estão fazendo referência a cada um das criaturas, que ainda vão aparecer ou já apareceram. Principalmente porque a gente ativando aquele password tudo ali, né, o puzzle, a gente é confrontado com o pássaro. O Opila Bird, a gente descobre que ele está vivo. E ele veio pra cima da gente pra ver o que tá acontecendo. Aí depois que a gente percebe a presença do bicho e tá ali todo esperando a gente pra fazer alguma coisa, ele vem pra cima. A gente tenta fugir ali do meio frenético, mas o pássaro acaba caindo no próprio buraco e a gente consegue escapar daquele lugar. Pegando mais o último cartão, a gente chega na última parte e vê o último funcionário, que também tava tentando ir embora. Esse funcionário é Uthman Adam, também outro cara que talvez estava planejando com a Mason. E aí a gente fala Miss Mason, tá? Então se é realmente a professora, a gente sabe que teve o passaporte dela agora, né, o ticket pra ela poder ir embora, né, da viagem de avião pra Madrid. E ela tava junto com esse tal de Adam, que também estavam sentados na mesma cadeira ali, na mesma linha de cadeiras, na cadeira D, ali nessa classe econômica pra poder fugir pra Madrid. Então muito provavelmente a professora do lugar viu as coisas que estavam sendo feitas com as crianças e aí acabou vendo com outro funcionário de sair fora daquele lugar. Porque as coisas estavam acontecendo, as crianças ficando ali até tarde e ela fala, não vou mais se compactuar com isso e deve ter vazado do lugar. Ou ela ficou com medo de saber demais e aí os organizadores da creche, né, os donos do lugar, acabaram fazendo algo de ruim pra ela. Então ela decide fugir. E nisso, depois, quando a gente encontra, né, esse último arquivo, né, esse último passaporte, a gente vai pra mais pra baixo. Então a gente descobre que tem realmente um complexo, uma parte lá mais embaixo do lugar que vai ter outras partes, outras salas. E também toda uma estrutura que vai trazer essa parte de escritório barra laboratório mais à tona. E aí então a gente vê que tem mais uma coisa viva, mais um dos mascotes aparece pra nos recepcionar e é justamente o Verdão. Que ele tá lá todo atacadão das ideias, ele vem e aparece, né, sabe, pra fazer o fechamento do negócio. Então praticamente, Garden of Bambam é um pai preocupado que tá indo atrás do seu filho, querendo ver o que tá acontecendo, mas acaba acontecendo esse ruim. E ele agora tá preso dentro da creche, agora com todos esses mascotes que ganharam vida, a gente não sabe como eles ganharam vida. Talvez alguma coisa esteja acontecendo, algum laboratório, alguma parada que rolou pra esses mascotes ficarem vivos. E a gente vai descobrir tudo isso no segundo capítulo. Sim, Garden of Bambam já tá marcado pra ter continuação. E vai ter assim que o pessoal, né, vê as coisas, a repercussão toda. E vai sair, talvez muito em breve. Que esses caras que fizeram o Garden of Bambam, eles são conhecidos por fazer os jogos meio rápidos, assim. Então pode ser que em breve a gente veja a continuação desse jogo. E aí nós vamos ver o que é esse complexo debaixo do lugar. Por que que tem uma creche toda, sabe, preparada pra receber as crianças. E o que eles estão fazendo com elas nessa parte mais embaixo. Então quando sair a continuação eu trago aqui pra vocês. Muito obrigado pessoas, deixa o gostei e se inscreva no canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pessoas, tudo sempre. Eu me despeço de vocês e até a próxima.